Meu irmão um peixe desse de cabeça de fora, se eu errar ele com a minha sararaca, eu quero que um rodome mordo. É que o bicho ainda tá vivo. Tá. Se eu derrar ele com o bicho de peixe pra cima. Tá. Tá filmando? Uhum. Tá um pé, meu irmão. Aí, pô. Fica de cabeça de fora. Não é, não é? 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 É que a gente vai pegar e pegar e pegar. É o bicho que eu quero ver a cova. Marulha. É dentro. Não, é que perto não. Vão. Não, não. Não, não. Vão. Não, não. Lá onde, onde tem uma malha deletada você vai toda você enfocando para ele ir a no barco. Baxinho da terra. Pegando a malha dentro. Tem duas, quatro, sei mais. Tem mais. Tchau, tchau, tchau.